Olá, Tanquinho! Olá, Tanquinha! Bem-vindos a mais um vídeo de receita doce aqui do canal. Dessa vez, a gente vai fazer uma sobremesa sensacional, que é um mousse de chocolate low-carb que, ainda por cima, é vegetariano e vegano. Então, se você gosta de sobremesa, se você gosta de mousse, se você gosta da gente, deixe seu like aqui no canal que vai ajudar bastante a gente a crescer esse canal e poder trazer mais receita para você. E agora vamos ver como se faz um mousse. Fazer o nosso mousse de chocolate low-carb, em versão vegana, a gente vai utilizar creme de coco. Na verdade, é um leite de coco que ele é 60% puro e a gente vai utilizar uma xícara dele, cerca de 200 ml, adicionando um recipiente, e vamos bater com o auxílio de uma batedeira por cerca de uns 5 minutos e vamos ver como é que fica. Só não estava dando certo bater nesse outro pote, porque ele é muito aberto, então ficava voando tudo para fora dele. Então a gente resolveu fazer nessa outra jarrinha aqui, que é a jarra que veio com o mixer, que é batedeira também, porque ela é um pouco mais alta, assim não voa nada. Depois de uns 5 minutos batendo, a consistência desse creme de leite ficou um pouco mais airada mesmo. A gente vai adicionar o cacau em pó, aqui tem 2 colheres de sopa de cacau em pó. E vamos adicionar também 1 colher de sopa de xilitol, você pode utilizar o adoçante que você quiser, e talvez depois seja necessário por um pouquinho mais, a gente vai provar antes de finalizar a receita, obviamente. E agora vamos bater novamente. Tem um ingrediente que eu já ia me esquecendo, que é um óleo de coco em sachê, a gente vai pôr 15ml, vem exatamente 15ml no sachê, que é equivalente a 1 colher de sopa, que a gente vai utilizar aqui no mousse. E esse sachê é muito parecido com aqueles que vão no nosso box low carb, para as pessoas terem as receitas. Se você não sabe o que é o box low carb, é só digitar boxlowcarb.com e você vai descobrir. Vai ter um link aqui na descrição também, obviamente. Bom, a gente acabou colocando mais meia colher de sopa de xilitol, batemos por cerca de 5 a 10 minutos, e agora a gente vai pôr em dois potinhos e levar à geladeira para ele ficar geladinho e um pouco mais consistente antes de servir. Bom, e o legal é que para fazer a cobertura você pode utilizar o que você quiser. Você pode utilizar raspas de chocolate, pode utilizar algumas frutas picadas, como frutas vermelhas, que são low carb, ou pode utilizar raspas de coco. Como a gente já tem um coco aberto aqui, coco ralado, a gente vai utilizar esse próprio coco ralado para fazer a cobertura. Agora, como eu falei, a gente vai levar à geladeira para deixar ele mais consistente antes de servir. O mousse está pronto. Você viu como é super fácil de fazer, super rapidinho, poucos ingredientes, e vamos provar a ver como ficou a ciguaria. O cheiro já está excelente. Vamos ver se o gosto ficou também. Ficou muito bom. Muito bom mesmo. Também ficou bem gostoso o sabor. Lembra bastante o mousse e lembra, na verdade, o mousse sabor prestígio, porque a gente colocou coco ralado em cima. O gosto do leite de coco praticamente não dá para sentir. Uma dica legal é se você não gosta de coco, se você não quer sentir esse recheio sabor prestígio, você usa frutas vermelhas, alguma outra coisa, baixo carboidrato, que vai deixar o mousse mais do seu jeito. Uma ótima sugestão seria morangos ou mesmo amoras. Acho que vai super bem com esse tipo de chocolate e você vai encantar a você e vai continuar sendo vegano. Ou mesmo oleaginosas laminadas aqui em cima, seja amêndoas, nozes, enfim, a oleaginosa que você tiver à disposição com certeza encaixa muito bem com uma cobertura desse mousse. E nesse todo desses casos ele vai continuar sendo low carb, de chocolate e ainda por cima vegano, ou seja, agrada muitas pessoas mesmo. A gente vai deixar aqui na descrição o presente para você, que é um livro com quatro receitas de sobremesa gratuito para você baixar e também um outro livro de receitas vegetarianas e veganas, se esse for o seu caso. Então, assine o nosso canal para receber mais vídeos na próxima semana, está aparecendo um tanquinho aqui na sua tela agora, a gente se vê em breve. Um forte abraço do Senhor Tanquinho! O tanquinho ainda está na tela, você ainda tem tempo de assinar o canal.